Canal do Pentra Vem sentando e de quatro Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz um book book sentando e de quatro Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Teto espelhado, cama redonda, faz um movimento Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento De frente, de lado, por cima pra baixo, gemendo baixinho Vai com amor e com carinho Faz um book, book, sentando de quatro Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Faz um book, book, sentando de quatro Vem no chup, chup, babado e molhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada vai movimentando Seu repertório novo da meu xodó filhão Em nome de MX Produções, bora meu irmãozinho Italoviana Acima boy Aí ó, vou contar uma história que aconteceu baseado em fatos reais Quando eu saí com o Wilson lá pra vir de Itaúba Te liga aí cana do Pedra Ei, eu fui pra zona leste, pra avenida Itaúba Pra tomar uma gelada e ver a mina mexer a bunda Só que chegando lá, eu fiquei meio assustado Elas tinham tornozeleira e um palhaço tatuado Então não aguentei, mostrei logo, fui o Robson E ele falou assim, ah, me rouba logo, vai Me rouba logo, me rouba logo, vai Me rouba logo, eu corri desesperado, gritando Me rouba logo, vai Me rouba logo, me rouba logo, vai Me rouba logo Eu fui pra zona leste, pra avenida Itaúba Pra tomar uma gelada e ver a mina mexer a bunda Só que chegando lá, eu fiquei meio assustado Elas tinham tornozeleira e um palhaço tatuado Então não aguentei, mostrei logo, fui o Robson E ele falou assim, ah, me rouba logo, vai Me rouba logo Me rouba logo, vai Me rouba logo Eu corri desesperado, gritando Me rouba logo, vai Me rouba logo Me rouba logo, vai Me rouba logo Vai, vai na perna, sempre conectado Alô, cana do Pedra Estúdio que é o certo Estoura essa, Jobson Alô, Lucas Fui perdida no baile com a pura maldade O pai dela nem sonha A mãe dela nem sabe que a filha é bandida Que faz sacanagem Saio com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde Pobinha quer sentar pros cria Pé de putaria Então vou te dar Gostosa toda delicinha Amanheceu o dia Ela quer sentar Se é isso que tu quer, o pai vai te dar Vai, vai te dar Ela pede pro cria Ela pede pro cria Ela pede pro cria da tapa na raba toda hora que ela quer Então senta Então senta Então senta Vai Senta Ela pede pro cria da tapa na raba toda hora que ela quer Me perdida no baile com a pura maldade O pai dela nem sonha A mãe dela nem sabe que a filha é bandida Que faz sacanagem Saio com as amigas Só chega mais tarde Só chega mais tarde O que é que ela quer? Pobinha quer sentar pros cria Pé de putaria Então vou te dar Gostosa toda delicinha Amanheceu o dia Ela quer sentar Então senta Então senta Ela pede pro cria da tapa na raba toda hora que ela quer Então toma Então toma Então toma Vai Senta Senta gostosa Senta 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 É comida Sucesso Só sucesso Em nome de MX Produções Repertório novo Em nome de Grupo Jamel Estoura, bebê Novidade na área Carne nova no pedaço Ela tem piso Não sei de onde cê veio Tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Quer desafiar só vim amor Cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima E vai jogando gostoso, menina Cê vai sentando, gosta da lavada Cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima E vai jogando gostoso, menina Em nome de Airene do Semijóias Clínica de Estética Fizolim Para a doutora Vanessa Novidade na área Carne nova no pedaço Ela tem piso Não sei de onde cê veio Tô interessado Cê bebe, cê fuma, cê trans Tudo isso a amiga contou Não fumo, não bebo, só trans Quer desafiar só vim amor Que sedução, bebê, não sai de cima E vai jogando gostoso, menina Cê vai sentando, gosta da lavada Cê vai jogando com essa bela raba Que sedução, bebê, não sai de cima E vai jogando gostoso, menina Em nome de Sandy Plardi, agora o Luiz Roberto Os Rocks são na área Os Rocks O que elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me digam que se for bom Vou te amassar dentro do gol Pra novinha que me esculachou Olha como o jogo virou Pra BM com a Lange em casa Mas ela só que é pião de gol Invejoso tá se perguntando Por que que a vida é assim? Nós com plaques cheio de nominha E os boy de ferrado sozinho Senta pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou que se for bom Vou te amassar dentro do gol Vou te amassar dentro do gol Vou te sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Vou perguntar Você já sabe quem é? Quem é? Quem é? Isso é meu jogo Pra novinha que me esculachou Olha como o jogo virou Com a BM com a Lange em casa Mas ela só que é pião de gol Invejoso tá se perguntando Por que que a vida é assim? Nós com plaques cheio de nominha E os boy de ferrado sozinho Senta pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novinha dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Me enxigou com esse popô Vou te amassar dentro do gol Alô, Sone Plasti Bora pro irmãozinho Italo Viana Ai O maior repertório do planeta Isso é pico de verão É reserva, manda pra tu Bora, Boni, espocar do lanche Isso, espocar do lanche Melhor Vai, DJ! Vai, DJ! Vai, DJ! O quê? O quê? O quê? Bora, fininho! Ened Matos Eu sou izin de puta Deixa ela assanhada Penso que se for do mundo Quando lembro dessa gata Vestindo essa lanche Escondendo a tatuagem Desce o whisky Desce pra cê ficar Ela vem toda de graça Desce pão de isso Já trouxe aquele da praça Pra bater uma onda Enquanto cê desce a fumaça Sobre o teto solar Chegou o MJ Vai, DJ! É agora! É agora! Eu digo gostoso, fogão Acentando e rodando na peça Com a cor Minha moda bem chata Derrota que é dura Sendo com força Na pôrgadura Sentando e sentindo Essa piroca entrando Quando eu não goza Que eu tô gostoso Sentando e sentindo Essa piroca entrando Com a mão fosa Que eu tô gostando Vou ficar de quatro E tu vem me botando Vou ficar de quatro DJ que caiu me botando Vou ficar de quatro E tu vem me botando Vou ficar de quatro E tu vem me botando Fala a verdade que fiz com jeitinho Isso que te fez Tu fez melhorar Os meus tempos de crise Do seu lado eu tô chique Meu cachê tá valendo sim Um preço de um Volvo Investindo os meus bens Empilhando ouro Eu me sinto bem Bonito e gostoso Rico também MJ tá no topo Aqui não é pava que se você tá Aqui não é pava que tu vai fuder Já peguei a de vinte pra nós embrasar Mota essa foda que é sem tu oferecer Troquei embora Se apaixonou no trafica Que troca a time faz hit E os criada pava te deixa a vontade bebida Fudo é fudo é fudo Fudo é fudo é fudo E tu senta pro trafica Enquanto eu aperto Fudo é fudo é fudo Fudo é fudo é fudo E tu senta pro trafica Enquanto eu aperto mais um Você tá atravessando A galáxia da Aqui na palma aqui Aqui na palma aqui Aqui na palma aqui Que você nada Tá pedido de um Galáxia do trembado Trembado Mas eu vou te dar Aqui na palma aqui Mas eu tô sentada Quer ser minha bis? Minha dama de vermelho Vou passar na frente do bonde Jogando cabelo Estamando a foto Na frente do espelho Whisky gelo no copo Louca linda Me mandando beijo Eu tô tipo RD Tô com o drip da moda Essas fates me amam Esses mães me acham foda Esse Rolex presidente Quantas horas? Essas fostes macanas Deixar gastar fora Cara de tralha Deixou apaixonada As gata do morubi A sua narra Esses bico tudo Querendo que eu caia Eu sempre guiando Por toda madrugada Desse vulcanas Whisky com gelo de coco Foto fluísta Só pra espantar Invejoso Deixa os menores roncar Já que nós tomo o controle Podem tudo a nave Concento o bandido Só pra atacar o olho Desse vulcanas Whisky com gelo de coco Foto fluísta Só pra espantar Invejoso Deixa os menores roncar Já que nós tomo o controle Podem tudo a nave Concento o bandido Só pra atacar o olho Podem tudo a nave Bora PT Bora MJ Essa é a maior banda do planeta Vem Rename de escudeiro Segurança Alvorada Alto Centro É a melhor jornal Quer ser a briga Dama de vermelho Vou passar na frente do bonde Jogando cabelo Estamando a foto Na frente do espelho Whisky gelo no copo Louca linda Me mandando beijo Eu tô tipo R3 Tô com tripe da moda Essas partes me amam Esses vó me acham foda Esse Rolex presidente Quantas horas Essas foch macana Deixa gastar as horas Cara de tralha Deixa apaixonada As gata do murubi Azurna Esses bico Tudo querendo que eu caia Sempre guiando por toda madrugada Desse vulcanas Whisky com gelo de coco Foto fluísta Só pra espantar Invejoso Deixa os menores roncar Já que nós tomo o controle Podem tudo a nave Consigo bandido Só pra atacar Olho dolo Desse vulcanas Whisky com gelo de coco Foto fluísta Só pra espantar Invejoso Deixa os menores roncar Já que nós tomo o controle Podem tudo a nave Consigo bandido Só pra atacar Olho dolo Joga pra cima Quem é? Quem é? Isso é meu chocom É só me reencontor Mas eu nem sei quem sou E falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Voltando sem direção Eu vou Ocego sem radar Proando a procura Quem sabe Um indício teu Queimando toda a fé Seja o que Deus quiser Eu sei Que a magia é um mundo Sem você Você me entorpeceu E desapareceu Vou ficando sem radar O mundo me esqueceu Mas só escureceu Eu vou ficando sem radar Esperando você Eu choro Com saudade de você Nosso quarto está do jeito Que você deixou Nossa só sobre a cama Eu só sinto teu cheiro Sua imagem na paranda Só confunde o meu desejo Mas não perco a esperança Pois quem ama quer Quer se voltar Quando o coração balança Não dá pra segurar Você chega assim Feito uma criança triste a chorar Me pedindo como louca pra ficar Aqui A sós No nosso mundo E eu De braços abertos O som se redentou De olhos fechados Pra fazer amor Aqui A sós E outra vez Eu choro Eu fiquei com uma pessoa E já tinha outra pessoa Foi sempre intenção De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me encontrou E eu me enrolei no rolo Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois Depois de um ano e pouco Você vem me buscar Eu mando um tom indo Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro Na hora que dá Eu sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dos fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Rename de pé quente da Amazônia Agora ali eu dou Você já foi de azer Dos meus contatos Já revirou Todas as conversas De cima pra baixo Não viu foto Não viu foto Não viu vídeo Não viu nada suspeito Mas o erro do errado É achar que faz tudo direito Mais um detalhe Não escapou do meu olho Eu cismei com um contato Diferente de si Fala com ela Agora na minha frente Manda um oi Manda um oi aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se o nada a ver Tem mesmo nada a ver Manda um oi aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De provar que você vale Ou vai me perder Aí não teve o que fazer Aí eu não vou falar o quê? Olha o nosso sofá Na caixa de entulho A casa onde a gente morou Você já mudou tudo Mas ainda tem Seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda vem A solitão Que me lembra Foi muito errada Sua decisão De mudar o inquilino Do seu coração Sempre vai ser A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser Eu Aquela história de um amor Sem um ponto final Sempre vai ser Eu Que tem a chave Do seu coração Original Sempre vai ser Eu Sempre vai ser Eu Sempre vai ser Eu A mega cena da virada Que você perdeu Sempre vai ser Eu Aquela história de um amor Sem um ponto final Sempre vai ser Eu Que tem a chave Do seu coração Original Original Sempre vai ser Eu Sempre vai ser Eu Meu nome é Jorge Cáceres A melhor de Manaus Bora Fabinho Alvorada Autocentro É a melhor de Manaus A mais completa Apaixona menino Seu meu xandão Falando de amor Bora Gabi Gabi Braga Você é a melhor Você é o proibido Já, bebe Bebe Obrigado.